Olá, pessoal! Aqui é a Mel Ferraz e no vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre o livro Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. Já fazia bastante tempo que eu queria ler esse livro, mas só agora que eu consegui, já posso adiantar que esse livro que eu tenho em mãos para a história da nossa literatura é muito importante. Então, preste atenção nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai adorar conhecer essa obra se ainda não conhece ou se você já leu, discutir comigo os pontos que vão levantar sobre ele. Publicado em 1859 pela Maria Firmina dos Reis, que foi uma escritora negra, esse é um livro de denúncia contra a escravidão. Então, vocês já imaginam que somente pela data já é um livro bastante importante, realmente. Nós não estamos falando de uma empreitada fácil escrever um livro como esse na época em que ele foi concebido. Portanto, esse tipo de vídeo aqui, para mim, é bastante especial de trazer para vocês. Ele é tipicamente romântico, do romantismo mesmo. Podem imaginar o drama que existe aqui com um triângulo amoroso, sim, e bastante desencontros, digamos. A protagonista que dá nome ao livro, Úrsula, ela é uma sinhazinha branca, que é órfã e vive apenas com a sua mãe e ele e dois escravos. Em um determinado momento, ela conhece um rapaz por quem se apaixona instantaneamente. E a história é justamente sobre o amor impossível dos dois, principalmente quando uma terceira pessoa, um cara, ele já é bem mais velho, ele se coloca no meio dessa história. Porém, a ligação desse cara com a família da moça aqui é bastante tensa, justamente porque ele é tio dela. Estamos falando de um vilão tipicamente romântico, então ele encarna o mal, tudo que há de ruim nesse mundo. Já Tancredo, rapaz que o Úrsula gosta intensamente, encarna o bom moço, aquele rapaz do cavalo branco, medieval mesmo, aos moldes românticos, que também ama perdidamente a nossa mocinha aqui e que encarna justamente o bom moço. Esse triângulo amoroso, comendador, vilão, a Úrsula, mocinha e o Tancredo, o mocinho, formam o que a gente poderia dizer de personagens principais, que são personagens brancos. Em um segundo plano, temos os personagens secundários, compostos principalmente por Túlio, por Susana e por Antero. São os escravos aqui na história, Susana e Túlio são os escravos da família da Sinhazinha, então eles estão bastante presentes. O Antero aparece apenas uma vez, se não me engano, mas a sua presença também é bastante importante. Veja que o sistema escravagista está aqui como um pano de fundo, porém é um pano de fundo muito importante que está do começo ao fim nessa narrativa. Diferentemente de tantos outros livros publicados na época ou sobre a época, nós temos aqui personagens secundários negros, escravos, que falam e que têm voz. Quando os livros da época traziam a escravidão à tona, na verdade era sempre num segundo plano sem importância. Os personagens negros nas histórias da época não tinham palco, não tinham vez para ter justamente diálogo. E bom, já que estamos nesse assunto, não vou falar mais nada sobre a história porque seria spoilers, mas também porque não há nada muito assim de que podemos falar aqui sobre o enredo. Porque é um enredo bastante simples, direto ao ponto. O livro, ele é bem rápido de ser lido, aliás. Mas a construção das personagens secundárias aqui, na verdade, é o que valeu o livro para mim. Principalmente no que se refere ao Antero e à Suzana. Logo na primeira cena, Túlio, que então é o escravo da família de Úrsula, está em seu caminho para pegar água ali para a família dela, quando encontra derrubado no chão o mocinho, o Tancredo. Por ter caído do cavalo, ele está ali acidentado, caído, em estado grave no chão. Túlio pega, coloca ele em suas costas, até uma cena de uma forma descritiva heróica, e o salva, levando para a casa de Úrsula. É ali que ele vai ser cuidado, restabelecido e consegue viver. Por conta disso, o Tancredo tem essa dívida por sua vida e acaba alforriando, pagando a alforria do Túlio. É muito interessante o seu corrido aqui no livro, porque abre espaço para a primeira vez em que se discute a carga toda negativa da escravidão. Em vários momentos, isso vai acontecer, o narrador vai discursar contrariamente à escravidão, de forma bem explícita e pungente, porém, esse é o primeiro momento mesmo. Porém, em minha leitura, eu vejo que a construção de Túlio não é tão coesa. Isso porque ele, mesmo depois de sua liberdade, com a sua liberdade, ela ainda significa estar preso, ligado a alguém. Depois, claro, que ele salva a vida e que ele tem a recompensa com a sua alforria, ele se vê ligado ao Tancredo eternamente. Parece que a liberdade dele ainda encontra essa servidão, que por mais que seja uma escolha, ainda assim é tida como muito positiva. Mas se Túlio nasceu no Brasil, Suzana não. Ela veio da África, ela foi aprisionada em seu país e ela conta isso aqui na narrativa. Não apenas isso, mas também ela traz à tona aspectos culturais seus de há muito tempo, o que, pra mim, enriqueceu muito o livro. Mas agora vamos falar sobre a questão do romantismo aqui, porque ele é bastante presente. Não apenas na construção dos personagens, então a mocinha é mocinha, o mocinho é mocinho, o vilão é vilão mesmo. Aliás, Úrsula é a santa que representa a virgindade, então nós temos essa mocinha. É vítima de tudo, é a donzela, é a santa, virginal. Então, tudo aqui é característico do romantismo. E a natureza aqui, ela é exuberante. Está a todo momento presente e tira o fôlego. Há todo um drama também, a linguagem, ela é toda dramática e própria do romantismo. Então, esse livro aqui se encaixa perfeitamente a essa escola literária. É claro que, no geral, tem alguns aspectos aqui ou ali que fogem disso, mas é isso que acontece também, no geral, com a maioria dos livros. É por isso que eu não gosto tanto da ideia de escolas literárias. Falando de linguagem, uma coisa que me incomodou aqui é que todos os personagens, seja a sinhazinha, seja o escravo, qualquer pessoa, falam exatamente da mesma forma. Isso não é tão coerente, digamos. Também o excesso de exclamações, de interrogações, de pontuação no geral, que transmitem justamente uma dramaticidade muito grande, é, pra mim, um pouco, assim, demasia. Há um aspecto de descrição muito forte aqui, porém parece que ela é um pouco gratuita e que não tem uma função muito clara. Na primeira cena é descrito, então, o trajeto, o caminho, a paisagem, o local onde o Túlio encontra o Tancredo, ali, desmaiado e todo ferido. Em outros livros da época, como o Guarani, por exemplo, você tem também um primeiro capítulo assim, que descreve o ambiente. Só que você percebe que o primeiro capítulo tem uma função. Ali no caso de o Guarani, a olhar do narrador acompanha o trajeto do rio, que perpassa todo o cenário. Aqui parece gratuito, você não entende muito bem onde se passa a história, você só pode depender por pistas e, mesmo assim, você não tem certeza. E alguns detalhes também que não são explicados, como as fazendas aqui, do que vivem. É dito que todos os escravos trabalham em uma das fazendas até de madrugada, de uma forma a deixá-los exaustos. Mas como? Em que? Eles trabalham no escuro, na plantação, até de madrugada? Como que isso é feito? Do que vivem os personagens principais? Não se sabe, não é falado aqui. E também um outro ponto que eu quero levantar é em relação ao final. Eu não achei ele nada, nada coerente. Também tem uma personagem que aparece no começo do livro e que só volta a aparecer no final. mais como uma lição de moral, então o timing é que ele não é bom. Pelo menos não na minha leitura. O prólogo da escritora aqui, que é o primeiro texto do livro, traz assim, logo no primeiro parágrafo, abre aspas, Mesquinho e humilde livro é este que vos apresento, leitor. Sei que passará entre o indiferentismo glacial de uns e o riso mofador de outros, e ainda assim o doa-lume. Essa consciência de que por ser mulher, negra, enfim, na época, não faria o seu livro ser lido ou reconhecido, é bastante notável aqui e impactante. Nesse breve texto ela vai falar justamente sobre a publicação do seu livro, sobre a escrita dele, como um reconhecimento de quem o escreve. Aliás, ela publicou esse livro, no primeiro momento, com o pseudônimo de uma maranhense. Maria Firmina dos Reis era uma maranhense. E isso é importantíssimo, porque sempre que se publica através de um pseudônimo, tem um motivo aí por trás do apagamento do nome real do escritor. Eu já fiz um vídeo recente, vou deixar aqui no card para vocês, sobre pseudônimos, então eu recomendo que vocês assistam ele. Enfim, toda uma questão aí por trás disso, eu acho que justamente toda essa história que envolve o livro, inclusive dele ter sido resgatado recentemente, é lindo, é muito interessante, instigante e faz a gente ter vontade de lê-lo, que, aliás, é o que eu recomendo a todos. É claro que eu sou crítica, tem muitos aspectos aqui que eu levanto e questiono com vocês, mas eu acho que uma leitura também pode ser assim, mesmo que seja de um clássico ou de um livro bastante querido no momento. Não tem problema nenhum você não gostar de um livro, seja por inteiro ou de alguns aspectos dele. Não é porque você encontrou algumas coisas que te desagradem em uma história que vai transformar esse livro justamente em algo ruim para a sua experiência de leitor. Eu amei ter essa leitura em minha vida, me fez pensar em questões muito importantes para mim enquanto leitora do Brasil do século XXI. Aliás, esse livro aqui deveria ser trabalhado, pelo menos discutido em sala de aula, porque ele é justamente importante enquanto fazendo a reconstituição da nossa identidade, certo? Inclusive, há um grande apagamento da escritora na historiografia literária de nosso país. Muitos teóricos famosos acabaram não mencionando essa escritora em seus livros tão fundamentais, basulares, para os estudos literários. Como acontece com muitas escritoras, isso é bastante comum na nossa história. Por essas e outras, é que eu fico bastante feliz de apresentar esse livro para vocês. Se você ainda não conhece a história, recomendo fortemente a leitura dela. E eu tenho aqui essa edição da editora Taverna. Tem outras no mercado, porque, como eu disse, esse livro foi recentemente resgatado. Vou deixar o link, se você quiser ler nessa mesma edição que a minha, ali no box de descrição para vocês. É isso, então. A gente se vê no vídeo de amanhã. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau.